Quero saber um patinho, quero saber um patinho, faz assim, faz, faz, faz A Raca de Noé, todos sabem, todos sabem, a Raca de Noé, todos sabem, eu também Quero saber como faz a vaquinha, quero saber a vaquinha, faz assim A Raca de Noé, todos sabem, todos sabem, a Raca de Noé, todos sabem, eu também Quero saber como faz a vaquinha, quero saber um patinho, faz assim A Raca de Noé, todos sabem, todos sabem, a Raca de Noé, 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 todos sabem, eu também Querem saber como faz o meu sinto Querem saber como faz o meu sinto Querem saber como faz o meu sinto Água que não é, todos sabem, todos sabem Água que não é, todos sabem, eu também Querem saber como faz o meu sinto Querem saber como faz o meu sinto Querem saber como faz o meu sinto Agora a gente quer saber como todos os bichos fazem Querem saber como sabem os bichinhos Querem saber os bichinhos fazem assim Amém, os bichinhos do louvor é o Senhor Agora os irmãos podem tomar o vento